Quero aprender a fazer um delicioso açaí em casa, extremamente barato, com três ingredientes, sem açúcar, xarope industrializado, etc. Só ingrediente natural? O mais delicioso que você tomou e ainda feito por você? Então, fica aí! Então, o truque pra esse açaí é o nível de maduração das bananas, a polpa de açaí sem xarope, um bom liquidificador, ou adicionar mais caldo de cano pra não ficar tão denso, mas só que o liquidificador não aguenta tanto se você não adicionar mais líquido, né? Pode ser também banana, mas aí fica muito gosto da banana, né? Em cima do açaí tem que ser um meio termo. E se o liquidificador for muito bom, ele fica com aquela textura de açaí. Mas, sem xarope, natural, a única coisa que a gente pode questionar aqui é que o açaí vendido no Brasil, em todo lugar, é pausterizado, ou seja, é levemente cozido. Se você for crudivo e me seguir, realmente não é 100% cru, mas eu vejo muita pouca diferença. Não é uma coisa que eu uso muito frequente. Já utilizei o fresco, né? Realmente colhido na hora ali, mas eu não vi muita diferença fisiológica, ou seja, eu não me sinto tão pior pra me preocupar com isso. Mas também não é uma coisa que eu faço muito frequente, talvez duas vezes ao ano eu faça um açaí desse. Então, existe lugar pra exceções. Nesse caso, pra gente tomar um açaí delicioso em casa, que sem xarope, é uma possibilidade, né? Mas, lembrando que o açaí no Brasil é pausterizado por causa do barbeiro. E, geralmente, toda polpa de fruta no Brasil é pausterizada, né? Antes de assistir esse vídeo, já começa se cadastrando no canal, clicando no sininho pra receber nossas atualizações, postando seus comentários aqui embaixo, dando um like, compartilhando. Manda pra todo mundo que gosta de um açaí e não sabe fazer sem xarope. Por quê? Porque dessa forma o YouTube vai entender que você gosta do nosso conteúdo e vai te mostrar mais dele. E, ainda também vai mostrar pra mais pessoas nosso conteúdo, fazendo o canal crescer mais e você tendo mais dicas de um canal que você gosta. Então, para o nosso açaí natural, precisaremos de em torno de umas 300 gramas de polpa de açaí, as 7 bananas, ou em torno de umas 700 gramas de banana previamente congelada, mas elas têm que ser extremamente maduras. Quanto mais maduras, mais doce vai ficar o açaí. E mais suculento, ao invés de ser amidoso e meio insosso. Algumas bananas frescas, pra gente ou adicionar o liquidificador, caso seja necessário, ou fatiar por cima. Coco fresco, seco, que a gente pode ralar por cima. E caldo de cana. A gente vai adicionando umas 100 ml, 150, já vai estar bom demais. Aqui tem um pouco a mais, mas a gente vai adicionando à medida que for necessário. Então, os três principais truques desse açaí é polpa de açaí congelada, sem nenhum aditivo, ou seja, só a polpa e de uma qualidade boa. Bananas muito maduras, congeladas e um caldo de cana bem docinho, gelado também. A gente vai tirar a polpa do açaí e a banana um pouco antes da geladeira, em torno de 5 a 10 minutos, pra facilitar descongelar e facilitar bater. Mas também não muito, pra não ficar líquido. A gente quer ainda com consistência de açaí, aquela consistência meio de quase um sorvete, né? Um sorvete meio líquido. E a gente precisa de um liquidificador bem potente, de preferência. Quanto mais fraco for o liquidificador, mais, às vezes, banana fresca ou caldo de cana, a gente vai precisar adicionar pra facilitar o trabalho do liquidificador. Então, agora é só começar a inserir os ingredientes. Aqui, ó, a gente começa fatiando as bananas pra facilitar o trabalho do liquidificador e vamos botar as bananas, o açaí e o caldo de cana. Ó, as bananas. O açaí e o caldo de cana. O caldo de cana vai servir como xarope de milho industrializado, ou seja, o xarope de Guaraná que a gente bota geralmente no nosso açaí. É sempre muito cheio de açúcar ou açúcar industrializado. A gente sabe que não é nada saudável, então o caldo de cana é uma alternativa mais saudável pra adoçar. Sem o caldo de cana, dá até pra fazer. Você pode bater com água. Vai ficar um pouquinho menos docinho, mas também fica bom se a banana estiver bem madurinha. Adicionamos o caldo de cana. Só um pouco. A gente vê se bate. Precisando, a gente vai adicionando mais à medida que o liquidificador não consegue bater direito. E, voilá! Parei um pouquinho o liquidificador. Adicionei um pouquinho mais de caldo de cana, porque eu tô vendo que ele tá precisando. Tá forçando um pouquinho ele. Tem que tomar cuidado realmente, porque é tudo muito frio, muito congelado e ele força. Se você deixou elas descongelarem demais, o que você pode fazer é adicionar gelo, que também quebra o galho, tá? E aí a gente liga de novo e tá pronto. E voilá! Temos nosso açaí. E, ó, vamos fatiar as bananas, tá? Frescas. Em prol de decorar e dar mais sabor ao nosso açaí. Você pode fazer isso com outras frutas. E, ó, vamos colocar a nossa tigela de açaí aqui. Uma bem grande. Fica bem bonito. E, ó lá. Deu certinho. E, ó, a gente começa a decorar a nossa tigela de açaí. E aí, ó, a gente pode ralar o coco seco por cima. Ou a gente rala ele na mesa pra jogar depois por cima. E, ó, a melhor hora. Hum, perfeito. Perfeito. Gostou do vídeo? Acha que eu tenho como te ajudar? Eu sou nutricionista clínico e presto atendimento online até o dia 30 do 8 devido à quarentena. Tem sete livros já publicados, retiros aqui no Espaço Saúde Frugal, curso culinário online, e-book gratuito, muita informação gratuita. Fica ligado na vinheta agora que tá por vir pra saber de todos os nossos serviços. Muita, mas muita saúde frugal, açaí sem xarope industrializado. E até a próxima. Muita, mas muita saúde frugal, açaí sem xarope industrializado. Muita, mas muita saúde frugal, açaí sem xarope industrializado.